Música Registro da equipe Sombra Paraz aqui diretamente da Prefeitura de Serra com a cantora direto do Raul Gil Viviane Miranda Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres Presença nesse evento marcante da primeira dama do município de Serra Sueli Vitigal e o prefeito da Serra, Sérgio Vitigal Registro da equipe Sombra Paraz aqui Música 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 Aproveita pra dar uma dançadinha assim ó Besou esqueleto Música 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 Hasta que tu decidas regressar E o prefeito Sérgio Viginal Registro do Paparazzi A cruzar outros mares de loucura E daquele naufrague que tu vivi Quando a luz del sol se esteja apagando E te sentas cansada de vaga Pensareis por estar escondido Hasta que tu decidas regressar Hasta que tu decidas regressar